Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero super mesmo que sim, porque comigo está mais ou menos. Bom gente, antes de falar o título do vídeo, tá? Eu queria falar pra vocês que eu fiquei esses 4 dias sem postar vídeo, tipo assim, porque agora não vai ser todo dia que vai sair vídeo novo no canal, tá bom? Então, o conteúdo do vídeo de hoje é personalizando meu celular no tema concha. Esse conteúdo eu nunca vi isso no mundinho das Yotelas, tá bom? Então, se você gostou e vai fazer, eu peço pra vocês deixarem os créditos para mim, que sério, eu fico super feliz, tá bom? Eu também tô com esse paper super bonitinho dessa coreana, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando no Instagram do nosso canal, tá bom? E gente, muito obrigada por todos vocês, vocês estão sendo muito ativos na comunidade do nosso canal, tá? Tô super feliz, tá bom? E gente, também seguem todas essas redes sociais aqui, ó. Esses dois ali é o Vicentinho, como eu falei, e esses aqui é o Redorela, tá bom? Eu também queria agradecer a vocês pelos 1.070 inscritos no nosso canal, tá bom? Eu quero muito bater 1.100 com vocês, porque 1k na verdade é 1.100. Mas eu tô falando que eu tenho 1k no meu canal, porque, tipo assim, já virou costume. Acho melhor a gente parar com essa enrolação e começar, tá bom? Então, gente, a primeira coisa, eu vou entrar no Pinterest meu. Gente, eu não sei mais se eu tenho o Pinterest, né? Eu acho que não. Então, eu vou entrar no Google mesmo. É porque eu desinstalei o Pinterest pra instalar algumas coisas, né? Mas tudo bom. E aí, eu vou pesquisar aqui, ó. Conchas... Opa, gente, ignorem. Conchas Tumblrs. Gente, eu acho que é tipo a mesma coisa que o Pinterest, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mesmo, tá bom? Agora, eu vou escolher um wallpaper pra mim poder colocar na minha tela de início. E outro pra mim colocar... É, um pra mim colocar na minha tela de início mesmo, tá bom? Vou pegar esse aqui, ó, que eu achei super bonitinho. Fazer o download da imagem. E já volto. Bom, gente, eu fiz download, mas depois eu peguei e... Tirei print, tá bom? E agora eu vou colocar aqui no meu papai de parede. Bom, gente, eu tô aqui com a wallpaper. Eu não sei se vai ficar muito legal esse daqui, mas eu acho que vai. Vamos ver, gente. É, não ficou muito legal assim, tá? Então, eu vou pegar outro rapidinho e já volto. Bom, gente, eu peguei esse. Esse eu acho que vai ficar super bonitinho. Então, eu vou colocar ele, ó. Isso, gente, adorei. Vou usar ele mesmo, tá bom? E agora, gente, eu vou, tipo assim, dar uma personalização aqui nos aplicativos ou trocar algumas coisas de lugar, tá bom? Gente, eu troquei aqui esses três widgets, tá bom? Achei que ficou mais bonitinho assim. E esse aqui eu vou subir... Opa, gente, ignora. Vou colocar aqui em cima, ó, os mais importantes que eu mais uso, entendeu? E, tipo assim, os que eu não uso muito. Vou colocar assim, ó. Assim, e o contador de inscrição eu vou colocar aqui embaixo. Deu uma travada aí, né? Mas tudo bom, ignorem. Eu vou colocar aqui embaixo. Pronto, gente, a personalização ficou assim e assim das duas páginas que eu tenho, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem curtinho. Não chegou nem a cinco minutos, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Hoje eu não sei se vai sair mais vídeo. Se vocês quiserem, comente. Mas eu acho que não, porque tá meio tarde, né? Pra postar vídeo. Pra mim, tá tarde. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.